Bem-vindos, a mais um vídeo no canal, meu nome é Binha Camenez e eu sou a blogueira do atacado, meu amor, olha onde a gente tá E tá baianinha ainda, Sergipe, nós vamos conhecer uma marca atacadista, fabricante também, é a Fene, gente, ó Olha como a loja é linda, a Vibrino também já está atualizada, tá? A coleção nova também aqui Vocês já podem ver que a cartela de cores, ó, já tá bem alto o verão, já temos peças lisas e estampadas também Aqui se você trabalha com moda boutique, eu achei a foto pra você, viu? Música 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 Conhecer um pouco da marca Fene, gente, lembrando, eu vou deixar o contato aí pra vocês Apesar de ser fixo, ele é o WhatsApp da marca que vocês vão falar com eles Por lá, vocês vão solicitar o catálogo completo, lembrando que toda semana, vem mais ficar canal, por favor Lembrando que toda semana tem catálogo novo, certo? Certo? Sete e nove é o DDD daqui do Sergipe, trinta e cinco quatro quatro dezenove zero cinco, certo? Ó, eles ficam aqui no polo de Itabaianinha, gente, é a primeira loja, já de cara vocês vão ver Só que lá vocês vão ver a linda flor, certo? Essa daqui, gente, é a primeira loja, só que ali vocês já vão avistar a loja que também é da mesma fábrica, certo? O nome é linda, vai ser bem de cara No final eu vou deixar o videozinho de lá da frente pra vocês Olha só, pessoal, ó, esse daqui é um tecido crepe, ele não amassa A marca trabalha do P até o GG, certo? Lembrando que vocês solicitam lá o catálogo deles E aí eles vão sempre especificar os tamanhos que vai ter disponível, as cores de cada modelinho, certo? Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais, ó Esse aqui é um tecido viscose, né? Tem foto dele também, aí eu vou estar deixando pra vocês verem pra ter uma noção melhor, viu, gente? Vestida no corpo, ó As cores já estão atualizadas Além dessa aqui que eu tô mostrando, tem muito mais, viu? Aqui eles trabalham com mais de 100 modelos variados De conjuntos, busas também Macaquinhos, macacão longo, vestido curto Tem de tudo aqui, viu, meu amor? Mais um modelinho de blusa já aqui pra vocês Lembrando, as numerações vocês vão estar solicitando através do WhatsApp Esse aqui é no tecido viscolinho, ó, gente Tá vendo? Pra você que trabalha com moda boutique E eles enviam pra todo o Brasil Gente, aqui eles já mandam pra todo o Brasil Acima de 15 peças, ó Mais um modelinho de blusa aqui que eu tô mostrando pra vocês Esse é o tecido crepe também que não amassa, né? Isso, ó Tá vendo? A cartela de cores A gente pode mostrar só um pouquinho pra gente ver Vou mostrar só um pouquinho pra vocês terem uma noção, certo? Da cartela de cores que já tá atualizada Vem cá, ó Esse modelo de blusa que eu acabei de mostrar Nós temos na cor verde e amarelo Só que lembrando, né? Aqui é o que temos disponível hoje na minha visita Mas eles sempre estão atualizando o catálogo E renovando também a cartela de cores, certo? Por exemplo, gente, ó Esse aqui é um outro modelo, ó Eles também já atualizaram, tá vendo? Tem um rostinho Laranja também que tá super em alta Vamos pra cá que a gente vai ver mais opções, ó Tem os modelos de blusas estampados também, certo? Esse aqui é um tecido viscose, viu, gente? Ó Só pra confirmar Viscose, né? Esse aqui é mais um modelo Tem foto, não tem foto? Eu vou mostrar aí pra vocês, ó Esse daqui, gente, ó Tem esse detalhe aqui do elástico Que fica uma cinturinha de milhões, viu? Aqui, ó Bem linda também no midi E aqui, ó Conjuntinhos também, gente Esse conjunto é um sucesso, viu? No tecido viscolinho também pra vocês aí Lembrando que a maioria aqui das peças Tem numerações variadas, certo? Sempre vocês podem tá perguntando lá Através do WhatsApp Que as meninas vão sempre tá explicando, tá bom? Mais um modelo aqui, ó Forrado, meus amores Ó, de macacão longo, gente Pega aqui o detalhezinho Pra o pessoal ver Dos botões, tá vendo? O acabamento aqui é perfeito, gente Toda marca vai assim, personalizada É de primeira mesmo Pra vocês venderem, certo? Ó Passando pra cá Pra vocês verem Mais uma opção de vestido Esse também é diferente daquele modelo, gente Porque esse daqui vem um elásticozinho na frente, tá? Fica bem lindo esse aqui Vai tá passando sempre as opções de fotos aí Pra vocês terem uma noção, viu? Esse aqui é que tecido? No crepe No crepe, né? Crepe, gente Lindo, ó Tem um detalhe do bolso aqui também Nós vamos tá mostrando essa foto aí também pra vocês Esse aqui, ele tem do pé, o GG? Será? Tem, né? Lindo, ó O detalhe aqui Bem arrumado, pessoal E aqui vocês vão vendo, ó Que eles já tão investindo nas cores Que tão super em alta Que é o pink, certo? Vários modelos aqui, ó Temos mais opções de vestidos Gente, eles trabalham com tecidos de primeira qualidade Todos, ó Inclusive no tecido canelado O vestido tem forro Mostra aqui, Carol, por favor Gente, inclusive, ó Esse aqui é o tecido canelado Mas vocês podem observar que é de cima Abaixo No forro Por quê? Porque aí não fica transparente, meu amor Tá vendo? Então essa marca, ela realmente investe em qualidade, ó Pra vocês verem O forro é bem longo, tá? Pessoal, pra sua clientela aí Trabalhar pra ir pras fechas Principalmente, ó Esse daqui é um tecido viscose Diferenciado, certo? É linda demais, ó Tem um detalhe da amarração Vai estar aparecendo aí a foto pra vocês Vem ver aqui um pouquinho da cartela de cores Pra vocês verem, ó Ela tá aqui, né? Nós temos amarelo também ainda E o azulzinho, né? Tá super em alto Investe no azul, viu? Inclusive, ó Vou mostrar aqui essa parte do azul pra vocês Ó Pessoal, olha que lindo, ó Esse conjunto, tá vendo? Esse tecido aqui tá incrível Como eu falei que tá em alto O azul, pode investir que vai vender muito, viu, gente? Olha aqui ela aqui nas minhas mãos A vermelha, a azul Lembrando que tem mais coros também Toda semana tá chegando cartela nova, viu? Gente, mais uma opção do vestido Biscolinho agora, meu amor Ó O segredo aqui a gente vai revelar Porque ele pertinho aqui Porque eles se garantem Ó A costura, tá vendo? Vai revender aí peças de qualidade mesmo E olha isso aqui O forro, gente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? O forro é bem longo mesmo Então a mulherada aí Sua clientela Vai amar revender aqui as peças Da Fene, gente Esse aqui é o macaquinho Pantacu, gente Também tem forro, viu? Nos macaquinhos também tem Esse aqui é no tecido viscose também Detalhes de botão Pode pegar de perto, Carol Acabamento aqui, ó Perfeito, viu? Sem igual aí pra vocês Fabricante de Itabaianinha Tá vendo? Sergipe Arrasou, né? Vamos dar uma passadinha agora na linda Ó, gente Tem a ligação das duas lojas Aqui fica a Fene Que a gente acabou de conhecer Aí descendo, ó Essa passarela maravilhosa A gente já se encontra na loja linda, tá? E vou mostrar algumas opções pra vocês Certo? Lembrando, ó Que eles enviam o catálogo completo Também através do WhatsApp O meu preferirinho de copo Muito tipo pães E tá maravilhoso E olha também aqui, gente, ó O conjunto lindo também pra vocês Lembrando, gente Que aqui na linda, ó É a primeira loja Que vocês vão localizar Já chegando aqui no Paulo de Itabaianinha E eu vou mostrar agora Um pouquinho pra vocês A frente, viu? Pronto, pessoal Olha só A linda que é uma marca Fabricante Já dá as boas-vindas Logo na entrada Do Paulo de Itabaianinha Vem cá, gente Olha como a loja é linda Bem-vindas Ó A gente tem esse espaço aqui também E lembrando Que na próxima semana Já vai estar a coleção aqui nova Tudo muito bonito Vou mostrar um pouquinho Da vitrine pra vocês, viu? A gente chegou bem no dia de entrega, ó Aqui já temos vários pacotes Vem cá, tá? É envio pra todo o Brasil, ó Tá vendo? As minhas já estão separando Aqui, inclusive, ó Tem pra Natal Recife Vários lugares do Brasil Certo? Então acessa lá O contatozinho Agora mesmo, gente Porque aqui, ó Toda semana Eles são especialistas, gente Modinha, certo? Então toda semana Tem coleção nova Porque eles sempre estão atualizando Certo?